E vocês, por favor, vocês... A calma ali. A professora, a escola é grande, não é que eu fizer a professora. É negra. Não pega ninguém, que é negra. Bom, isso configura como um caso de racismo. Todo mundo pode ser testemunha. Pronto, pronto. Então, é... Vou dar de novo a ele aqui no papel. Não, não tinha mesmo. Você grava, grava aí que tem um celular. Não tem um celular, não é? Não tem, não tem. Então, você dá um celular? Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Não tem. Mas eu não tenho nenhuma definição. Não, eu não tenho. Mas eu não tenho. Mas eu tenho. A senhora, professora, se sente confortável em condições de prosseguir a avaliação como estudante na sala de aula? Porque é seu direito. É seu direito. Eu não tenho que agradecer isso. Certo, tá bom. Então, eu acho que a gente, não é? Eu, como coordenadora do Colegiado do curso de História, aqui diante de membros do colegiado, convite o estudante que saia da sala, peço aos colegas que se colocarem à disposição, nós vamos convocar vocês para servir no testemunho. Com certeza. Fora racista! Professora, se sente confortável em condições de prosseguir a avaliação como estudante na sala de aula? Porque é seu direito. É, porque o que eu não tenho? Eu não tenho que agradecer isso. Certo, tá bom. Então, eu acho que a gente, não é? Eu, como coordenadora do Colegiado do curso de História, aqui diante de membros do colegiado, convite o estudante que saia da sala, peço aos colegas que se colocarem à disposição, nós vamos convocar vocês para servir como testemunho. Certo? Por favor. Bora, rapista! Bora, rapista! Bora, rapista! 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 Pega nele que eu quero ouvir. Pega nele que eu quero ouvir. Não é? Tem o que eu sou da universidade, se a professora quiser, não sei, você vai se apontar com você. Eu também vou conversar com o senhor, pessoalmente. Viu? Vai, galera. Tchau. Tchau. Tchau.